Autoriza o árbitro, bola rolando no amigão, sétima rodada do Campeonato Paraibano, valendo a liderança, Campinense Auto Esporte. Perdeu tempo, lançou na grande área, chegou de soco o Rodrigues, voltou, Zé Leandro, dominou, mandou cruzado, olha só, para o chute, bate, rebate, goooooooool! Gol do Campeonense, Thiago Ferreira, aos oito minutos desse primeiro tempo, Thiago Ferreira, um para o Campeonense, zero para o Auto Esporte. Chegou Zé Leandro, fez o drible, Zé Leandro, botou na linha de fundo, chutou, cruzado, goooooool! Gol do Campeonense! Gol contra a Nula Erso, é gol do Campeonense! Ele ameaçou a tabela, puxou a bola para o meio, aí o Thiago ficou sem opção, conseguiu ajeitar o corpo, rolou por trás, Thalisson, a bomba, espalma Rodrigues! Rodrigues! Que chutaço do Thalisson! Seria um golaço! Autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo! O Esporte Interativo, hein? Três horas da tarde, o cruzamento, Bina, defendeu, Bina, defendeu de novo! Rodrigues, espetacular! Uma sequência histórica do Rodrigues! Lembrando um outro Rodrigues, o Rodolfo Rodrigues. Que sequência, companheiro! É o Esporte Interativo, o Nordeste acompanhando o Campeonato Paraíba, e aqui uma jogadaça! Para pintar o gol, chegou Josimar, bateu, a bola vai entrando, tira Adriano Chuba! Tira Adriano Chuba! Seria o gol do Josimar, para colocar fogo no jogo! O jogo ganha em emoção! Léo Lima, trouxe para o meio! Aí o Léo Lima mandou a bomba! Que golaço! GOOOOOOOL! Eduardo Esporte, um golaço de Léo Lima! O chute morreu na gaveta! Léo Lima! É gol do Aldo Esporte, um chutaço! Indefensável! Léo Lima! Outro jogo contra o CSP correu riscos, até que o CSP... Mas aí vem o Campinense para matar o jogo, o toque chegou, chute e defendeu o Rodrigues! Monstruosidade que joga o Rodrigues. Chute do Vanderlei, defendeu o Rodrigues! Não gostou, claro! E na velocidade o Jó apostou corrida e ganhou! Aí o Jó fez o drible, ganhou a linha de fundo, cruzamento, pintou o empate e defendeu o Ivan! O Júnior Mandacaru cabeceou no contrapé e o Ivan fez grande defesa! Mas o jogo ganha em emoção! Lançamento em profundidade para o Josimar! Chegou o artilheiro! Aí o Josimar balançou, bateu o Josimar, defendeu o Ivan! Apita pela última vez! Dois para o Campinense! Um para o Auto Esporte! O Campinense assume a liderança da competição!